Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal 7x7 Gameplay! E aí, 77! Tudo bem com você? Tudo bem, pandinha! Eu tô bem, e você? Eu também tô bem! Você viu aí, ô 77? Que atualizou o nosso tambogás, cara? Agora está na 47... 047.beta! É, eu vi, pandinha! E é isso que eu vi contar nesse vídeo aí, galera! A nossa... Nosso tambogás atualizou, galera, pra todos! Está na 047.beta! Olha isso aqui, galera! Tem coisa nova! Você viu aqui em cima, ó? Essa aba nova aqui, ó! Facebook, Discord... Isso aqui é novo, tá vendo, galera? Isso aqui já é da 047.beta! Tá vendo que legal, galera? Tem mais alguma coisa nova aqui? Não! Só essa aba aqui! Legal, hein? Já é coisa nova! Ô 77! Legal, hein? Beleza! E lembrando, galera! Quem não deixou aquele like, velho? Já deixa o like aí e fortalece, beleza? Isso aí! Então bora conhecer aqui o nosso 047.beta! Vamos ver o que que tem de novo de skin, cara! Vamos lá, galera! Vamos começar com as skins aqui, né? Vamos ver! Começar nas skins épico! Entra aí na épico! Vamos ver se tem alguma coisa nova na skin épica aqui, galera! É, só nos trancar, ó! Nada de skin épica! Beleza! Vamos aqui na... na rara, né? Agora na épica! Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui na épica! Na rara não tem nada, na épica... Também nada, velho! Então se tiver alguma coisa aqui na lendária, tá? O que tiver de novo tá aqui na lendária! Vamos lá! Opa! Essa daqui a gente já viu, né? Essa super bônus! Tá na... Essa aqui tá bonita, não tá, né, galera? Super bônus já tá aqui na 47! O que mais? Opa! Uma banana aqui, cara! É super banana! Tem uma super banana aqui agora, galera! Mas que doideira, mano! Olha que legal, galera! A super banana, velho! Legal! Gostei, hein! O que mais? O legal, velho! Só é... É só... É lendário, hein, galera! Só lendário, hein! Opa! Tem o nosso... Candy Bear, cara! Ursinho de bala! É! Urso de bala verde aqui, velho! Legal! Gostei, hein! Legal! Vocês estão gostando, hein, galera? Comenta aí! O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Opa! Olha aqui uma caveira skatista! Que caveira raipada, galera! Olha, velho! Tá linda, tá linda! Gostei dessa caveira aqui lendária! Nossa! Tá show de bola, hein! Que caveira top! Opa! Tem uma especial aqui, galera! Novo aqui, ó! Um skatista aqui, velho! Soltando um... Um negócio aqui, cara! Legal! Olha, cara! Olha os... É uma skatista! Olha o tamanho dos brincos dela, velho! Olha o cabelão! O cabelão parece um arco-íris, velho! Legal, velho! Gostei dessa skatista! E tem mais uma aqui... Lindária, cara! Uma banana que... É... Dinamon de banana! Nossa! Uma banana de... 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 Como chama isso aqui? Olha aí! Que banana bonita, galera! Olha! Parece um espelho, velho! De uma banana! Nossa! Que banana show de bola, velho! Olha! Olha só isso! Olha só o bagulho aqui de frente, ó! Ela é uma... Tipo espelhada, né, cara? Gostei! Diamante, né? Uma banana diamante, galera! Nossa! Que show de bola, galera! Vamos ver aqui as pegadas! Alguma coisa aqui de pegadas! Ó! Essa daqui já a gente já viu, né? A da estrelinha! É a única pegada nova! Vamos mostrar aqui na animações! Animações novas aqui! Bom, essa daqui a gente já viu! Opa! Essa aqui é legal! Olha lá! Onde é que foi doidão, velho! Ó! Legal essa animação! Gostei, galera! Olha! Eita! Meu Deus do céu! Olha essa aqui! Nossa, galera! Rainbow! Merde! Arco-íris, velho! Legal, hein? Gostei! Olha que pegada legal, galera! Olha! E... Essa aqui já tinha! Beleza! Essas três pegadas novas aqui! Emotes! Será que é uma emote nova aí, galera? Uma emote especial novo, cara? É... Pelo jeito, eu acho que não, galera! Não! Não vai vir emote novo! Beleza! Vamos aqui! Olha lá! Essa daqui! A do arco-íris! E essa daqui também já tinha! Essas duas aqui, praticamente, que veio novas! Cor tem alguma coisa nova? Não! Nossa, galera! Quem ainda tá gostando dessa boletecinha? Nossa! A boletecinha tá show de bola, galera! Nossa! Vamos aqui agora nos eventos! Vamos ver o que tem de novo aqui nos eventos, galera! Três eventos! Três eventos, galera! Três eventos! Stamblepixi! Caças! Balão de canhão! Caças, balão de canhão! E Sniper! Gães, galera! O legal, hein? Olha aqui, galera! Olha isso aqui! Tem recompensa, velho! Você vai, ó! Fazendo a recompensa de 1 a 7! Você resgata um prêmio no final, galera! O que será que vai vir, galera? De recompensa no final aqui pra nós, galera! Olha, tá vendo aqui, ó! Todo evento agora vai ter uma recompensa, galera! Você vai passando e você vai ter um presente pra você no final, cara! Nossa, que legal, velho! GG, galera! GG! Tá vendo, ó! Olha isso, velho! Oi, Stamblepixi! Olha, tá vendo, galera? Tá chegando as nossas gemas pra jogar e vender! Tá chegando! Tô sentindo, hein! Tô sim, vamos ver na loja! O que tem de novo na loja aqui? Vamos ver se tem uma coisa de novo na loja! É, na loja aqui não tem nada de novo, galera! Ó, eu tô com 39 fichas aqui, galera! Vamos ver se... Será que eu pego um especial aqui, galera? Vamos dar esse girinho dessas 39 fichas aqui! Será? Ah, vamos tentar, né, velho! Vai que tem, galera! Ó, tá nova, hein! Tem skin nova! Tá vendo, ó! Ó! Se for vir isso aqui mesmo, tem skin nova que eu não tenho aqui, ó! Ó! Tá vendo lá, ó! Tem skin nova, galera! Tem skin nova, velho! Olha aí, ó! Repetida, velho! Que coisa, velho! Bora jogar o evento aqui, ó! Vamos jogar esse primeiro evento aqui, ó! Vamos lá jogar esse primeiro evento, tá bom? Um de cada vez! Vamos ver como que tá esse evento aqui, galera! E lembrando, se você não deixou aquele like ainda, cara, fortalece no like, galera! Nós estamos com esse 47, tá prometendo, hein! Essa 47 tá prometendo, galera! Vocês viram que coisa top que tá pra chegar aí, galera! Nossa, velho! É só com 12? Ó, legal, velho! Então bora jogar com 12 aqui, velho! Começa aí! Ih, cara! Dá uma bugadinha aqui! É, é! Lembrando que é a versão beta, né, galera? É a versão beta, a versão teste! Tem alguns bugs, isso é normal, tá? Opa! Um mapa novo, galera! Eu tô no tempo, cara! Primeira vez jogando ele, cara! Nossa, galera! Primeira vez jogando ele, velho! Eu nem sei como que funciona isso! Opa, tem que pular! Ó, tem os obstáculos aqui, velho! Eu já tô aqui! Ai, 77! O pandinha tá gordo, velho! Acho que o pandinha tá gordo! Não é possível, velho! Tô pro último aqui, velho! E tem uma demonte aqui também, velho! Eita, velho! Ih, eu caí aqui! Fiz uma mortadela, velho! Nossa, velho! Nossa, galera! O mapa aqui é difícil, hein, velho! Olha! Vamos lá, vamos lá! 77! Não vai chegar em último não, velho! Foca, seu caritatto! Ó, legal, velho! É a primeira vez jogando o mapa novo, velho! Ai, que lerdeza, velho! Vai, seu cara de angu! Eu tô pro último aqui, velho! Para com isso! Caraca! Ih, galera! Tô meio ruimzão, hein! Ó, legal o mapa, velho! Gostei, hein! Acho que agora eu passei em um ali, né, velho! Eu não vou chegar em último, velho! Opa, tem uns obstáculos aqui que pegar você! Dá licença! Dá licença! Dá licença que eu tô passando, seu cara de angu! Eu acho que vou chegar em último, hein, galera! Pelo amor de Deus, velho! Eita! Que que é isso, velho! Que que é isso! Que lapada, velho! Eu tô falando e não vou chegar em último. Ó o outro! Ô, meu Deus do céu, velho! Eita, meu Deus do céu, velho! Tem mais uma porta? Ih, galera! É cheio! Eita, velho! É, galera! Eu tô meio, tô meio, tô meio como que é enferrujado, hein! Nossa, o mapa é difícil, velho! Pra você gravar isso é difícil o mapa aqui, velho! O cara aqui é difícil, mano! Demora um pouco o cara lá! Você dá uma lapada, velho! O boneco vira! Dá licença! Sai daí, velho! O boneco trava, velho! Ah, pelo amor de Deus, Senhor! O que é isso? Cara, você leva uma lapada, o boneco vira, velho! Você para! Paralisa você, mano! Que doideira, velho! Nossa, é difícil o mapa aqui, velho! Olha lá, olha lá, olha lá! Dá licença, seu cara! Vai bater na tua avó, seu cara de cortadela! Pula, pula! Ah, meu Deus do céu! Eu tô eliminado, velho! Que isso? O mapa é difícil, velho! Que viagem é essa, cara? O Stangles ganhou aqui, velho! O que que ele tem de recompensa aqui? Não aparece pra ele, cara! Não aparece, ó! É, não ganhei foi nada! Ah, já deu um bug, você viu? Bora jogar esse outro evento aqui, galera! O primeiro aqui, eu já azedou o frango pra mim, velho! Cara, o mapa é difícil, hein, mano! Que viagem é essa? Ah, será que aquela com 12? Esse aqui vem com 32! Aquele evento, o senhor joga com 12, velho! Será que é isso? Você viu? Carregou com 12! Esse aqui já tá com 32! Vai entender, né, cara? Bora aqui, bora! Bora aqui, bora! Bora, pandinha! Eu acho que o pegador de esquina, a esquina aqui, ele é muito fortuna, né, velho! É, o pandinha aqui é muito robusto! Vamos ver que mapa que vai vir aqui primeiro aqui! Opa, meu nosso, que é um clipe, beleza! Eu acho que esse é mapa com bolas? Eu acho que é isso, esse evento aqui é só mapa com bolas! É, meu pinho ali tá meio bugado, ó! Parece que eu tô na nuvem, cara, ó! Pelo amor de Deus, velho! Ó, vai, panda! Pô, esqueci de colocar o rasteiro! Tem uma rasteira aqui, velho! Esqueci de colocar! Tem que chorar, né, então chora, seu cara de angu! É, vai dar pra passar, beleza! Vai passar chorando! Chora, seu cara de angu! Não dá nem pra brincar, galera! Não dá nem pra brincar, velho! Não tem nada! Eu tenho rasteira! Se eu não me engano, essa versão aqui eu tenho rasteira, né, essa beta aqui eu tenho rasteira, velho! Mas eu nem coloquei nada, galera! É, tô peladão aqui de emote, tá bom! Vamos lá! Vamos lá ver o que vai vir no segundo mapa aqui! Beleza, hein, galera! Quem tá gostando dessa atualização 47, cara? Eu achei legal, hein, cara! Tá vindo coisa boa aí, hein! Coisa boa pra nós, galera! Tá vindo coisa boa, hein, galera! Ó, o Bomberman! Tem só mapa com bomba mesmo, hein! Você viu lá com o negócio de tiro, de canhão? É! Bomberman de passar 8, cara! Não tem nada pra mim, então, nesses caras aqui, cara! É só se eu der bloco, cara! É só isso que eu tenho! E chorar! Chora, pandinha! Chora que não equipou! Arrasteira seu cara de hambúrguer! Ah, os caras tão tudo em nós! E você, o DJ! O punk! Vamos lá, punk! Ele vai lá, punk! Vai lá, punkão! E o punkão! Sai de mim! Eu ia falar, sai de mim, 77! Para, velho! GG, galera! Bora ver qual vai ser o último mapinha aqui, cara! O foco é ganhar para ver o que é que é esse negócio aqui, galera! De presente aqui, cara! Quero ver como que está funcionando esse negócio de presente! Opa! É o nosso! Que não! Canibal Chaus! É mapa novo, galera! Viu? Canibal Chaus! É mapa novo, hein? É mapa novo, ó! É mapa novo, olha lá! É com bomba, galera! Olha que doideira, velho! É mapa novo! Eita, velho! Eita, velho! É com bom o negócio aqui, velho! Olha as bombas aí, ó! É novo o mapa, galera! É novo, cara! Legal! Gostei, velho! É com bombas! Eita, eu gostei, cara! Eu gostei! Eu gostei, eu gostei! Olha, tem... Olha, velho, velho! É cheio de armadilhas! Legal, velho! Ó! É o mapa novo, galera! É o mapa novo, velho! É o mapa novo aí, cara! Olha lá, vamos lá! Ganhei aqui a coroa, beleza! Vamos ver o que vai vir de recompensa aqui agora, hein? Vamos lá! Tem mapa novo, dois mapas novos, hein, galera! Dois mapas novos, olha lá! É, você ganhou 45 vitórias, XP, uma coroa... Sai do grupo! Informação! Ah! Tô com um de progresso! Você tem que ter a 7 progressos, 7 vitórias pra ganhar o nó, pra resgatar aqui o presente, entendeu? É... Vamos ver, entendeu? Vamos jogar essa última aqui, o Sniper... Sniper, né, cara? Sniper ganha! Legal, velho! Mapa novo aí, galera! Dois mapas novos, por aí... Ó, dois mapas novos, velho! Gostei daquele mapa lá com bomba... Bola! Uma mistura aí, velho! Legal, velho! Gostei, ó! Gostei! Ficou legal, hein? Gostei, velho! Gostei! Simbora, simbora, vamos ver qual que é esse mapa de Sniper, né, velho! Não, nem o nosso super... Paint Slide? É normal, mapas normal do Paint Slide, beleza! Nossa, velho! É aquele mapa de... Ele é rápido, galera! Ah, ele é acelerado! Olha que legal, velho! Ah, vai, velho! Vai, 77! Não, pega a burla! Pega a burla! Pega a burla! Pega a burla! Ai, ai, ai! Ui, legal, velho! Ai, pula, velho! Você tem que saber pular, galera! Porque você vai acelerando! Ó! Ó! Ó, meu Deus do céu, velho! É rápido! Ó! Que isso, velho! Se você não souber pular, velho! Você vai ter esse! Pula, velho! Ó! Vai lá! Nossa, velho! Que isso! É o Neflash! Ó, legal, velho! Ah! Passei uma... É uma pessoa, galera! É uma... É uma corrida só, velho! Nossa! Você vai rápido, velho! Legal, mano! Só coisa top, galera! Correta aí, velho! Nossa, velho! É só coisa top, velho! Esse aqui é um mapa só e um mapa ligeiro! Esse aqui é a mesma coisa, tá vendo? Você vai lá, ó! Um de progresso! Você vai fazendo os progressos pra receber o presente! Nossa! Três eventos top! Gostei! Olha! Tem um passe aqui, velho! Resgatar alguma coisa do passe aqui! O que que tem no passe aqui, cara? Não! Esse passe aqui é antigo! Não é esse passe que vai vir, não! Não, galera! Não! Não é não, tá? Mas... Vamos lá pegar o que tá pedindo pra me pegar aqui! Olha! Faz gata, né, velho! Vamos pegar aqui! Que skin que vai vir aqui, cara! Espera que venha o skin que vai vir aqui, cara! Tem uma lendária lá, mas é difícil vir, cara! Olha aqui o pintinho! Piu! 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 Não! Eu bombeiro, velho! Eu já tenho também! É brincadeira, velho! Tanta skin pra vir e não veio! Que coisa, velho! Olha lá, galera! Tá bugado! Ah, não! Eu tinha 30 lá, velho! Ih, velho! Eu tinha 30 lá, cara! Eu gastei! Eu pensei que tava bugado o negócio aqui, galera! Eu falei... Eu tinha 30 lá, velho! Fui gastar a dor! Então, galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Eu adorei, galera! Essa versão boleta 37 beta, galera! Não esqueça de baixar e testar aí! Tá show de bola, hein? É isso aí, galera! Não esqueça de deixar o like se você chegou até aqui! Comenta aí! 7, 7! Cara de cebola! 7, 7! Cara de cebola! Então! Uuuu! Uuuu!